Vamos lá você que tem do outro lado, são 12 horas e 6 minutos, mais uma ação de criminosos que dá errado na cidade. Após uma tentativa de assalto, dois homens foram baleados por um policial militar que estava de folga. Foi na avenida Max Teixeira, zona norte da capital. Vamos ver. O policial militar que estava fora do horário de trabalho saía de um supermercado, quando foi surpreendido por dois assaltantes. Ele chegou a lutar com os bandidos. O soldado Coutinho ainda conseguiu tomar a arma de um dos criminosos e atirar contra a dupla. Conseguiu obter êxito efetuando dois disparos, um em cada vagabundo desse aí. Os dois assaltantes acabaram baleados. Eles foram levados para um hospital da zona norte. Os familiares deles foram ao local e tentaram impedir o trabalho da imprensa. Assim que os ânimos se acalmaram, tentamos conversar com um deles, mas ninguém quis dar a entrevista. Aí é para acabar, né? A nossa equipe de reportagem chegou a dizer que um dos familiares dos baleados chegou a dizer que na sua família também tem bandido. Não, aí não dá, né? Aí não dá para você achar que na família do outro tem o mesmo tipo de gente que tem nas casas das outras pessoas. Cada um tem a sua família, cada um tem a sua casa, cada um tem as suas escolhas. E não dá para você ficar acusando os outros e dizer que na casa dos outros também tem bandido. Fica chateado, fica revoltado, tudo bem. Família não tem culpa das escolhas dos outros, mas a culpa não é de quem estava lá nem da imprensa. A culpa é do irmão, do parente que escolheu fazer coisa errada. A equipe de reportagem estava trabalhando, estava mostrando as imagens para justamente servir de aviso, de alerta para quem está escolhendo fazer coisa errada na vida. E aí a imprensa que leva a culpa, a imprensa está trabalhando, a imprensa não está roubando não. O nosso cinegrafista, a nossa repórter estava trabalhando, não estava roubando ninguém. Então infelizmente a família fica indignada, mas quem está escolhendo o caminho errado e o caminho torto é o familiar. 12 e 9. Vamos mudar de assunto você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Tem dica aqui na tela? Fica ligada e vem cá comigo. Gente, olha só. Sabe que a gente que é mulher tem que se prevenir contra a osteoporose e o ideal é que a gente faça uma poupança. Comece a tomar logo desde cedo algum remédio para a osteoporose. Sabia que a osteoporose dá deformações e é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e provoca dores da coluna? E é uma das principais causas de fraturas. Por isso você não pode tomar qualquer cálcio não. Você tem que tomar, olha aqui, cálcitran para poder prevenir a osteoporose. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, está aqui, olha. Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Está aí, está dado o recado. Viu você que está aí do outro lado acompanhando o programa, viu que a gente trouxe ainda há pouco aqui a Mirella Lipe, uma das competidoras da quinta edição do Arte Music. A gente está recebendo agora aqui o Alexander Salvatore, que está no violão, e o Charles Costa, que está no... Carrom. 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 Presta atenção. Sei tocar, não vou mostrar minha arte agora, porque senão ele vai ficar triste, entendeu? Porque na realidade não tem tanto dor assim. Quem tem dor aqui sou eu, mentira, papo. Vamos lá, Charles. Vai cantar Dona Maria, né? Ah, cadê? Põe aí no ar para mim, que eu não estou fazendo aqui não. Eu estou aqui, ó. Essa é a apresentação dele, gente. No último sábado. Eu preciso saber a sua vida. Peça alguém para me falar sobre o seu dia. A noite é seu e eu preciso só saber... Alexander, tu canta na noite? Tu faz shows? Sim, na verdade, a gente tem mais coisa particular, assim... Dá licença, desculpa, gente, por favor. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Na verdade, nós temos mais eventos particulares para aniversário, praça de alimentação, mas nada assim, uma agenda, como diria, né? Toda semana eu tenho uma agenda de show, não. Você canta tudo? Tudo, tudo. Sertanejo Universitário, canta forró, MPB, MPA... Todos os dias. E o Charles vai contigo? Sim, o Charles é meu companheiro desde a infância, né? Ele é meu amigo desde a infância, a gente sempre toca junto, já tem uma afinidade, a gente começou tocando na igreja e... Charles canta também? Ele canta também. Vocês também começaram tocando na igreja? Sim, também, também. Inclusive, até hoje eu toco na igreja. Inclusive, até hoje ele toca na igreja. Foi isso que ele disse que ele tá sem microfone, eu não vou tirar de lá, porque foi uma dificuldade pra colocar. Até hoje ele toca na igreja. Talentosos, né? Talento que foi mostrado primeiro lá na religião e agora tá levando pro mundo todo, né? Sim. Que show, vamos cantar? Vamos, sim. Dona Maria do Jorge Matheus. Dona Maria. Então, vambora lá. Cantem! Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Alexandre Salvatore, Charles Costa Telefone pra contato pra a partir de agora Vocês terem uma agenda todo fim de semana 9199-1409 E temos também o nosso produtor aí 9475-4596 Falar com o Ribamar Mar E aí é só ligar e agendar Quem é o Ribamar? O teu empresário? O Ribamar Chá Mas rapaz, o Charles, olha, o Charles Costa toca o carro E o Ribamar Mar é o empresário É, com tudo com ele E é ele também Ah, rapaz, tá ótimo É assim que tem que funcionar Muito obrigada, viu, meninas, por terem vindo A gente te agradece a oportunidade Obrigada, mãe Agora, você que tá aí do outro lado Deixa eu só dar um recadinho aqui rapidamente Pra quem tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade Que o... Nesse sábado, excepcionalmente O Art Music vai acontecer aqui na sede da TV em Tempo, tá? É a sexta edição E vai ter... Vai ser ao vivo, Nilza, também? Todo mundo pode vir aqui? Não Vai ser só interno Excepcionalmente É... Não vai ter plateia Mas você vai poder acompanhar aí na sua casa Pela TV em Tempo Às 11h15 da manhã Sexta edição do Art Music Fica ligado você que tá aí do outro lado Que tem mais um monte de gente de sucesso Com as vozes lindas Pra você poder acompanhar no próximo sábado Agora, Thaís Macalhães tem um recado pra você ficar ligado Thaís, fala aí Olá, pessoal Economiza Manaus Você já conhece Aquele site de ofertas Que você baixa cupons com descontos incríveis Gratuitamente Pois é Agora, economizamanaus.com.br Está de cara nova Com layout mais acessível e super moderno De um jeito simples, rápido e prático Você acessa as melhores ofertas da cidade É só clicar na oferta e baixar o seu cupom Depois é ir ao estabelecimento ofertante E usar o desconto Então você já sabe Clicou Baixou Usou Economiza Manaus Um clique sem doer no bolso Um clique sem doer no bolso Obrigada, Thaís, pela dica Agora, você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Cadê a sirene, Ricardinho? Solta a sirene Porque agora a gente tem notícias de polícia Aqui no programa Roda a vinheta E a gente traz agora as notícias Que a bruxa estava solta ontem à noite Mas duas mortes foram registradas Nas zonas leste e norte da capital E o caso mais recente Foi de um jovem de 21 anos Que foi assassinado Com cinco tiros Foi lá na área do São José Operário Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela É o nosso repórter Juscelio Paiva Fala, Juscelio Essa área aqui onde nós viemos Ela fica na comunidade São José dos Campos Na área do bairro do São José Operário Na zona leste aqui da capital Segundo a polícia Essa região aqui é considerada vermelha Por causa do índice da venda de drogas Aqui na área Ontem à noite, um jovem de 21 anos Que era ex-presidiário Passava sozinho aqui por esse local Essa rua aqui Que não é asfaltada É a rua Pará Passava sozinho Quando ele foi surpreendido Por um grupo de homens a pé E ele foi morto Com cinco tiros E caiu aqui Neste local Onde ainda há As marcas de sangue Ele foi identificado pela polícia Como sendo o ex-presidiário Walter Soares da Silva E era conhecido aqui na área Como Vavá O corpo dele caiu bem aqui ao lado Deste hip-rap Que é bem conhecido aqui Dos moradores do São José dos Campos Segundo a polícia Ele ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU Mas não resistiu Os disparos atingiram A cabeça e também o tórax do Vavá Que morreu aqui no local E ontem à noite também A bruxa estava solta Pode-se dizer assim Porque aqui ao lado Na zona norte Na área do mutirão Um outro homem Foi morto A tiros também E segundo a polícia Ele foi identificado Como Roberto Santos da Costa Que era conhecido como Peixe O crime ocorreu na rua 83 Do Novo Aleixo Na área ali da comunidade do mutirão E segundo informações da polícia O crime pode estar relacionado A venda de drogas naquela área A delegacia especializada em homicídios e sequestros Abriu um inquérito para investigar os dois casos Mas até o momento não tem pistas sobre os assassinos Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Mas eu vou logo dizendo aqui Claro que a polícia civil vai investigar E vai saber direitinho os motivos A autoria Mas eu não tenho dúvida nenhuma Envolvimento com o tráfico de drogas Acerto de contas Porque só isso explica mortes tão violentas E da forma como essas mortes aconteceram Com vários tiros Caracterizando claramente Execução e acerto de contas São 12 horas e 19 minutos A gente segue com a notícia de polícia Que traz para você agora aí Uma operação Que é a operação Jaleco Preto Que investigou estelionatários Que se aproveitavam da fragilidade De parentes Que tinham pessoas internadas Em unidade de terapia intensiva Em hospitais particulares Para ferir vantagem O crime aconteceu em várias cidades brasileiras Quem vai trazer os detalhes pra gente Sobre cumprimentos de mandados de prisão E tudo mais É a Marquilze Pereira Aqui na tela Marquilze É isso mesmo Aqui em Manaus São cumpridos oito mandados De prisão temporária E dois de condução coercitiva Quando as pessoas são trazidas Até a delegacia Para prestar depoimento Bom, essa operação Foi batizada de Jaleco Preto E ela é realizada Em pelo menos seis estados brasileiros Incluindo aí O Mato Grosso E o Amazonas A gente vê Algumas fotografias agora E vídeos que foram gravados Em Rondonópolis No Mato Grosso A polícia civil de lá Está trabalhando desde cedo E essa operação Identificou uma quadrilha Que se passava por médicos Para aplicar golpes Essa quadrilha Teria feito pelo menos Cem vítimas E teria aí lucrado Duzentos mil reais Como que eles faziam? Eles ligavam para Familiares que tinham parentes Internados em UTIs de hospitais E pediam que esses familiares Fizessem um depósito De mil a três mil e quinhentos reais Para a realização De um exame específico Mas era tudo mentira A família perdia o dinheiro E depois a quadrilha Ainda ligava Informando que se tratava De um golpe Um absurdo Agora como que essa quadrilha Conseguiu os dados Das pessoas que estavam internadas E também dos familiares? Pois é, segundo a polícia Eles se passando por médicos Ligavam para os hospitais E conseguiam todos os dados No Jornal em Tempo A gente conta todos os detalhes Eu volto com você Obrigada Marquinhos e Pereira O que nos causa grande É... surpresa Porque sequer o prontuário De um paciente Quando ele morre Pode ser entregue A família Pasbem O Conselho Federal de Medicina Com determinação Diz que o prontuário Até mesmo De quem está em óbito É sigiloso Como é que as pessoas Fornecem informações Por telefone Sem você ter a certeza Se aquela pessoa Que está do outro lado da linha Realmente é médico Ou não é Informações pessoais De pacientes internados É pra acabar Viu minha gente? É muita falta de cuidado É falta de cuidado Quando a gente tenta buscar Qualquer tipo de informação De quem está no hospital De quem está internado Não pode ter essa informação Porque a informação É sigilosa Pra resguardar O que a pessoa quer A integridade moral Da pessoa Qualquer coisa E aí você vê Informações sendo Livremente Amplamente Divulgadas Por telefone Sem você saber Se realmente Se trata de um médico Lá do outro lado Não dá pra acreditar nisso 2.22 Agora sim Vamos a Parintins Direto do estúdio Do Agora Parintins Com Tadeu de Souza Que traz as notícias Da ilha Tadeu Alô Márcia Alô amigos Do programa da comunidade Alô parintinenses Ligados no Agora Acompanhando As notícias Da ilha Tupinambarana Márcia A polícia Prendeu Na noite de ontem Pablo Iago Rodrigues da Silva 22 anos É acusado De tráfico De drogas E também De realizar assaltos Aqui na ilha Tupinambarana Foi preso No princípio Da noite de ontem Por militares Da Força Tática Pablo Iago Rodrigues da Silva 22 anos O cara de velha Acusado De estar vendendo droga No bairro de São Francisco Na zona leste Da cidade Durante a prisão De Pablo Iago A polícia Descobriu Que mais cedo O mesmo havia roubado Dois celulares E um cordão de ouro Ele também É acusado De arrombar Uma residência E roubar 4 mil reais Mas ele negou A acusação Por que tu está aqui Na delegacia? Acusado de que? É por causa que eu tinha Furtado dois celulares E um cordão de ouro Só isso? Só E aquela acusação Que entrou na casa Do rapaz lá? Não, acusado Não foi eu não Senhor Eu estou acusado Mesmo que Foi só os dois celulares Mesmo E o cordão de ouro 4 mil Perfume Não foi eu não Pode ter vir uma testemunha Que viu você Com uma mochila Sair de madrugada Aproximadamente Não Mas acusado Não era eu não Tenho certeza Mas a testemunha Te reconheceu Eu tenho certeza Mas não foi eu não Que tivesse pegado Esses 4 mil Nem que eu não estava E é uma cara de coitado Na hora que vai preso Faz uma carinha de coitado Que se você não estiver Muito atento Leva para a casa Da família dele A Nilza está aqui dizendo Leva para a casa Para a casa Para a casa Para a casa Leva para a casa Da família dele Quem pariu Matheus Que o embale Leva para a família 12h24 O que é que vem agora Ah sim Vamos lá gente Juscelio Paiva Saiu cedo hoje Para poder colher Todas as informações De polícia Trazer para a gente As últimas notícias Dois homens morreram E mais um saiu ferido Depois de uma ação De pistoleiros Na comunidade João Paulo Segundo lá na zona leste As vítimas eram cunhadas Os dois homens Eram cunhados E foi ontem a tarde O Juscelio Paiva Voltou ao local hoje E falou com a mãe De um dos jovens E é ele que traz As notícias para a gente Agora aqui na tela Juscelio Olha Márcia Tudo ocorreu Na tarde de ontem Nesta rua aqui Esta é a rua Sena Que fica na comunidade João Paulo II Aqui no Jorge Teixeira E ontem à tarde Três rapazes Estavam aqui Na frente dessa casa Porque segundo a família Eles tinham apanhado manga Naquele pé de manga Ali atrás E estavam colocando As mangas aqui Na frente da residência Desta residência Aqui de madeira Para vender aqui no local Quando foram surpreendidos Por um grupo De pistoleiros Que chegou aqui Na rua Sena Em dois carros De acordo com informações Da polícia militar Os criminosos Desceram dos veículos E já foram atirando Nas vítimas Que estavam aqui na frente Aqui nessa casa Moravam duas das vítimas Que vieram a óbito Eles eram o Diego Carvalho Alves E o cunhado dele O Daniel Lima Alves De 20 anos O Diego Ele chegou a ser socorrido E foi levado ainda Até o hospital E pronto-socorro Platão Araújo Mas não resistiu Depois de ter sido atingido Com cinco tiros Já o Daniel Na tentativa de sobreviver Ele correu Por trás da residência E pulou Para outra rua Ali de trás Que é a rua Eucalipto E ainda bateu Na porta da casa Para tentar entrar Mas infelizmente A porta não foi aberta E ele morreu Lá no local E nós conversamos aqui Com a mãe do Diego Que falou que o filho Tinha apanhado manga No pé de manga Que nós citamos Para vender Para comprar gás Aqui para a casa deles Ele passou o dia todo Tirando manga O dia todinho Tirando manga Passou o dia todinho Que era para ele comprar O gás Que nós estávamos sem gás Aí o resto De 10 mangas Que ficou aqui Os vizinhos dali Vem, pegaram, venderam Me trouxeram Para me enterrar o gás Desse atentado Apenas um rapaz Sobreviveu Ele foi identificado Pela polícia Como sendo O Calto Ramos Gonçalves De 27 anos Ele também foi levado Até o pronto-socorro Platão Araújo Ontem à tarde mesmo Recebeu alta E foi conduzido Pelos policiais Da delegacia especializada Em homicídios E sequestros Para prestar Depoimento Sobre o caso Até o momento A DHS Não informou A motivação Para esse atentado Mas nós conversamos Aqui com a dona Antônia Ela disse Que o filho dela O Diego Era usuário de drogas Mas não dá Para relacionar ainda Se essa situação Tem a ver Com o tráfico de drogas Mas fica aí Um duplo homicídio Que deixou A família Entristecida E os dois rapazes Eles moravam Aqui mesmo Inclusive O Daniel Que era o germo Da dona Antônia Deixa dois filhos De cinco meses E outro De três anos De idade Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Baiva A gente é para acabar E colocaram a vela Na lata do Itaipava Que propaganda E o sofrimento Propaganda negativa Essa E o sofrimento Dessa coitada Dessa mãe Eu acho que ela Deve ser tão ralada De tanta tristeza Que esse filho já deu Para ela Que ela não consegue Mais chorar Porque essa mulher Tem cara De que é muito Joelho no chão Ralando o joelho No chão Para tirar o filho Do uso das drogas Do vício das drogas Dessa vida Que a droga Acaba levando As pessoas Uns meninos aí Que tinham uma vida inteira Pela frente E aí ó Todos mortos Por causa de droga Droga nunca vale a pena Para nada Porque não foi pegar a manga Antes de se meter Na criminalidade Para comprar O que quer que fosse Para dentro de casa E não se meter com crime Infelizmente Característica clara De acerto de contas Na manhã de hoje A delegacia de repressão A entorpecente Da polícia federal Do Amazonas Prendeu um homem Com 4 quilos De maconha Do tipo skunk A droga Estava dentro De uma mala No aeroporto internacional Eduardo Gomes De novo E de acordo com a polícia O homem ia para São Paulo Com os tabletes de drogas Quando foi surpreendido Em depoimento A polícia O rapaz disse Que receberia 2 mil reais Pelo pagamento Do transporte Pelo pagamento Pelo transporte Da droga Ele foi encaminhado A sede da polícia Federal Para os procedimentos Cabíveis 2 mil reais Não vale O processo de tráfico De entorpecentes Que ele vai ter que responder Não vale Tá Só para dizer É melhor não pegar Nesse dinheiro Dinheiro desse maldito As custas da vida Das pessoas A custa da tristeza Das pessoas É para acabar 12 horas e 29 minutos Encerrando o programa Vamos encerrar O programa da comunidade Você que está aí do outro lado Continua ligado Com a gente Amanhã tem mais Programa da comunidade A gente encerra O programa de hoje Com as fotos Das pessoas que mantêm Contato conosco Pelo WhatsApp Olha você aí Grande beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau